O que eu mais gosto em ser médico é poder transformar as vidas dos meus pacientes. Quando se tem problemas de pés, as pessoas são excluídas de algumas coisas. Eles têm sempre que esconder os pés e não podem mostrá-los por causa da vergonha. E isso restringe a qualidade de vida que merecem. Como médico, eu tenho que dar aos meus pacientes o melhor tratamento possível. Eles são importantes para mim. Eu quero ver eles melhorando, andando e tendo uma vida mais saudável e uma vida bem melhor de modo geral. Valeu mesmo por ter vindo comigo. Tudo bem, amor. Os meus pés não são legais e já faz tempo que eles são assim. Chegou no ponto de ela ter que pedir para eu usar duas meias e deixar eles sempre cobertos. Olá. Oi. Como é que vocês estão? Como é que vai? Doutor Schaefer, muito prazer. Tudo bom, doutor Schaefer, como é que vai? Sandro. Sandro, muito prazer. Eu espero que o doutor Schaefer possa dar um jeito nos pés do meu marido para eles ficarem tão lindos como ele é. Então, basicamente, os meus pés são muito feios. Ok. É isso. Tá tudo bem, a maioria é assim. Ela não gosta que eu mostre eles em público de jeito nenhum. Ela não gosta dos seus pés. Eu gosto de ficar juntinho na cama e esfregar os pés e ela não gosta disso e eu não acho isso legal. Eu te amo, só não gosto dos seus pés. Principalmente a área perto da unha do dedão. Ela é muito esquisita e escura e eu queria dar um jeito nisso. Tá bom. Olha, eu tô aqui pra isso, pra ajudar. Eu posso dar uma olhada neles? Tudo bem? Eu posso ver? Vamos lá, cara. Legal. Agora, vamos ver o outro pé. Os dois têm a mesma aparência? É... tem. Então, eles estão com muita micose no momento. A situação não tá boa. As unhas do Mickey parecem uma coisa esquecida na geladeira que ficou almofada. Às vezes, isso acontece na micose de unha. Elas ficam escuras e cheias de pontinhos mais claros. Eu acho que você vai sobreviver. Opa, que bom. E essa micose toda aqui vai acabar em breve. Bom, o caso do Mickey é chamado de onicomicose. Isso é decorrente de um ambiente mais úmido que acaba criando muito fungo no sapato. É difícil pra esposa dele e dá pra entender o motivo. Mas eu vou ajudar os dois. Você sempre teve isso? Sim, na verdade o meu pai tinha o mesmo problema e a minha mãe detestava. Ela cortava as unhas dele sempre, mas não adiantava nada. Então, por muito tempo eu achei que isso era normal. Mas aí eu casei e descobri que isso não é nada normal. Dá pra entender por que você quer cuidar disso. E existem vários tratamentos diferentes disponíveis que você pode fazer. E tem uma opção simples que é um comprimido. Tá? E eu acho que essa seria a melhor opção de tratamento pra você no momento. Você vai ter que tomar um comprimido todos os dias e vamos começar com um período de três meses. Tudo bem? Tá, tá tudo bem sim. Mas pra te ajudar, eu queria aparar um pouco as suas unhas. Tá certo. Isso aí não é um cortador comum. Não, esse é especial. Beleza. Eu tive que escolher um cortador bem grande. Não um cortador comum, mas teve que ser um bem maior. Porque as unhas dele estavam muito grossas. Tá nervoso? Eu tô um pouco. Não se preocupa. Dá pra ver que as unhas dele estão tomadas por micose. E a gente vai cortar bastante essa aqui. Essa aqui vai ficar quase na carne. Ela tá completamente morta. Quando o Dr. Brad começou a cortar as unhas do Mickey, eu tive que me desviar porque elas voaram pra todo canto. Uau! Voou uma pra minha cabeça. Eu quase desmaiei. Agora só faltam mais duas, cara. Eu sei que isso é uma chardice. Legal. A última. Beleza. Tudo bem? Mexe o corpo. Legal, então. A micose de unha demora bastante pra ser tratada. Mas, apesar disso, eu sei que tomando o comprimido, ele vai matar todos os fungos e as unhas dele vão ficar maravilhosas. Legal, cara. Olha só, foi um prazer, hein? Muito obrigado. Muito bom. E você é um amor. Cuidem-se. Vamos manter contato e eu vejo vocês daqui a um mês, tá bom? Tá. Com certeza. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau. Igualmente. Eu tô feliz. Eu tô me sentindo muito melhor agora. Tô me sentindo muito autoconfiante. Vai ter unhas novas. É. Depois que a micose estiver sob controle, aí eu acho que você pode esfregar os pés nos meus. Tchau. 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 Tchau.